Olá! Estamos com vários feriados prolongados, o calor chegando, o finalzinho de ano. E aqui na ConstruLar a gente está com esse cooler em promoção. Ele tem 20 litros, está saindo R$ 103,90 para você que está vendo esse vídeo. Venha na loja, fala que você viu essa publicação, esse vídeo em qualquer rede social. E a gente vai fazer esse precinho especial para você. E quer economizar, vem aqui pra consular, vem a ver, vem comprovar.